Entrou justamente ontem. Não, vê, você vai. Você tá gravando. Vai aparecer aqui, ó. Eu tô sem opção. Eu tô sem opção. Eu tô sem opção. Você vê as duas. E a... Peraí. O que seria isso? Terrivelmente errado. Eu, hein? Chegou aí o convite, Thiago? Peraí. Não, já apareceu aqui, já. Você tá transmitindo pra... Não, eu tô entrando pelo canal. Eu entro pela sessão Mix ali, buscar. E também dá o aviso. Só de clicar no buscar, já... Vai gravar de novo. Eu faço game. Eu já gravo. Já gravo. Já gravo no... Olha, tem um cocrodilo. Olha, tem um cocrodilo. Olha, tem um cocrodilo. Agora, tem um cocrodilo. Nossas dúvidas. Nossas dúvidas. Nossas dúvidas. Nossas dúvidas. Nossas dúvidas. Nossas dúvidas. Nossudas. 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 Entrou a Jals Um minuto Ele reiniciou aqui Aqui é o grupo todo já Pelo visto Alô Alô Sérgio Thiago Nacaule Alguém me escuta Caiu Toda manda caiu do grupo O que eu vou fazer Não, está voltando Está voltando todo mundo Está voltando Está todo mundo de volta Boa noite Ou como dizia um amigo meu O pior É que sempre rola um cavaco desafinado Eu Cara de pau Eu, eu Eu, Thiago Conseguiu fazer Todos não tiveram coragem Você tinha que mandar para o Capim Era para o Capim você tem que mandar Não para o Tifre Eu pensei depois em mandar para o Capim também Eu falei Pô, o Capim já é Vem de novembro e voltado Capim nada, meu Capim é mal tranquilo Mas de boa Não, vou jogar aí Não vejo em nove vidas Como eu estou transmitindo Não sei se vocês ainda botaram o áudio Eu não vou poder dar a minha opinião Já tem o áudio Já botei o áudio É, mas a minha opinião Eu não quero queimar Eu já coloquei Eu não quero queimar Eu já coloquei É só abrir o chat lá em cima Incluir áudio na transmissão É uma coisa não É um paranoia assim O Capim é do Sargento O Capim é da profissão É, eu vi Eu acho que essa gente é só É, é O personagem meu Grau Eles dois são de Eles têm um Eles têm um Eu não 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 Volta aqui Eu estou indo sozinho É isso, gente Eu já tiro onda pra galera Que é do puta home theater em casa A gente já entendeu Porra Will Fubaker 4063 Mano Pelo menos espera Pra poder Eu ver que você entrou Pra você dizer tchau Os americanos são tristes, né, cara? Não tem nem educação, mano O que aconteceu aí? É um americano que entrou Olha aí no teu chat Que tu vê Ele entrou e saiu Entrou Ah, tá É porque Eu tenho Vou te dar uma ideia Pro mixer Eu vi que tinha um cara aqui E depois apareceu É, vê aí Porque instala pra você Um trocinho Ele vai te controlar Quem entra Quem sai Isso não foi legal Quem entra E quem sai Das tuas lives Ele põe um aviso E aí você Assim, quando Tá na live Você E aí você Vê A gamertag Do cara A gente Tá cortando Pra quem Vem Pra cortar Ela vai cortar Aqui Tá cortando Geral Pelo visto Você põe O Scott Guy Que quando Alguém Entra na live No mixer Te tirei da jaula Porra Tu quer me matar Porra Ele é um maluco Porra Mata o cara Cacique Te botou na jaula Não, eu Joel Fala Alex O volume Que aqui Tá interferindo ainda Não, tá legal Tá beleza Mas o teu grave É via animal Cara Pô, isso não Homem Kicks É um É um cinema Pô, humilha mal Olha o oráculo Que você tá aí Pode captar Mesmo o microfone E pegar Menos Não tem Não tem Não tem Eu uso É uma coisa Que se eu usar Um fone Estéreo É Fone Eu É um É um É um No As A A A A B Obrigado. 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 É a confusão do inferno. Beleza. Aí vai para um para a outra. Dá uma zoeira só. É teste do Brasil, né? É um lixo. É. Tem, meu. Brasil é assim? Caceta do planeta. Imagina na Jamaica. Ei, qual é a Faca na caveira 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 Faca na caveira